Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui de novo com o engenheiro Samuel Barros, engenheiro biomédico de Aracaju, que vem aqui para São Paulo fazer uns estudos avançados de vez em quando, certo Samuel? Certo. E hoje nós vamos comentar uma questão que não é de concurso público, mas sim de certificação internacional para técnicos. Nos Estados Unidos a gente tem o BIMET, que é o acrônimo de Biomedical Equipment Technicians, e temos os CIBETs, que são os Certified Biomedical Equipment Technicians, que tem que fazer uma prova para quem quiser obter um certificado de qualidade, faz essa prova. Então hoje nós vamos comentar aqui uma questão de certificação para técnicos. Questão falando sobre espirômetros, com o seguinte enunciado. Espirômetros são usados para medir os seguintes parâmetros, exceto alternativa A, volume residual, a alternativa B, fluxo do pico expiratório, a alternativa C, capacidade vital e a alternativa D, o volume tidal. E a pergunta é o que ele não mede? Exatamente. Para que ele não serve? Exatamente. E aí, Samuel? Então, os espirômetros são usados aí para fazer essa avaliação expiratória, quando vai fazer algum teste da capacidade pulmonar do paciente, verificar os gráficos que são gerados, ver os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica ou alguma outra patologia semelhante, recomendado para verificar esses parâmetros essenciais. No caso, o pico expiratório fluxo que o paciente faz na fase final da expiração, o quanto é esse volume que ele consegue... No tempo, fluxo, volume no tempo. A capacidade vital também, outro parâmetro essencial, o quanto de oxigênio ele consegue armazenar no pulmão, essa capacidade toda que ele consegue expirar. E também outro parâmetro, o volume tidal, que... Volume corrente, né? Exatamente. Que é o volume a cada respiração. É tidal volume. Exatamente. A gente traduz aqui como volume corrente no dia a dia, vocês vão ouvir muito esse termo. E a alternativa que não se adequa seria o volume residual, que nesse caso aqui não seria do espirômetro. Você não consegue medir, né? Aquele volume que está lá preso lá, como é que você vai medir? Então, o que a gente tem são aquelas... Recomendamos para vocês, que vocês estudem, procuram na internet volumes e capacidades pulmonares, vocês vão entender o melhor, vocês vão encontrar os primeiros espirômetros, né? Os espirômetros que trabalhavam como gasômetro, né? Então, era muito interessante, mas hoje eles estão muito pequenos e é um equipamento muito importante no diagnóstico de muitas doenças, como a DPOC, que o Samuel mencionou agora. Certo, Samuel? Ok. Então, inscreve lá no canal. Deixa seu like. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado.